O teu pôster na parede Traz tantas recordações O teu cheiro dos teus sonhos Provoga alucinações O aroma deste quarto Ainda é o teu perfume Teus objetos pessoais Me fazem de ciúme Esse quarto onde eu durmo Foi cenário de tanto amor E o estreno é testemunho De tudo que ali roubou O amor que nós fizemos Igual ninguém vai fazer E grande o amor que vivemos Não pode se perder Não pode se perder Não pode se perder Vem amar outra vez mais Não pode se perder Não pode se perder Esse amor que a gente faz Não pode se perder Não pode se perder Vem amar outra vez mais Não pode se perder Não pode se perder Esse amor que a gente faz O amor que nós fizemos Vem amar outra vez mais Não pode se perder Não pode se perder Esse amor que a gente faz Não pode se perder Não pode se perder Vem amar outra vez mais Não pode se perder Não pode se perder Esse amor que a gente faz Não pode se perder